E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é com ele aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, estamos aqui junto com o Gui Saiu E gente, como vocês estão conseguindo ver, estamos com o mesmo inventário E isso vai ser insuportável, porque o Gui já é insuportável Sem estar no meio, como é esse o inventário, velho O que eu tô fazendo? Mano Por que você tava trocando os negócios na mão ali, meu deido? Na moral, para com isso! Uma dúvida, se eu gasto alguma coisa, gasta para tu também? Sim Ai, bom que, tipo assim, a gente gasta menos item, mas a gente gasta mais, porque é, entendeu? Que? Bom, a nossa meta é construir uma casa no Minecraft Eu vou para lá, vou pegar aquelas madeiras que é mais fácil Mano, você tem que tentar tirar... Você vai tirar quando eu for... Nossa, velho, nossa... Não, não, não vou nem falar que não era isso Olha, para... Genial, velho! Obrigado Ah, não! Não dá para tirar... Ah, não! Não dá para tirar... Vou pegar a madeira aqui... Ai, ai, ninguém me incomoda, deixa eu quebrar aqui... Não me importa... Olha que legal... Não, 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 eu não... É bom, né? É bom, né? É, é incrível mesmo... Ah, é! Você foi mais suportável que eu? É, jura? Estou aprendendo... Estou aprendendo... Historiais do dia aí... Gente, isso aqui é maravilhoso o negócio aqui... Oh, minha coelha... Quebra a madeira com o machado... Eu, hein? Quebra a espada... Por que será que eu estou quebrando com a espada? Gente doida... Eu, hein? Falhaço... Não vou nem falar para você mesmo... Oh, preguiça de construir casas que eu já não estou com paciência, não... É, mas você tem que construir uma casa... Então agiliza o processo aí e vai pegar a madeira que eu também pego... Minha fia, a caverna é muito escura, vou mais não... Mano, quem que usa o Minecraft escuro? Ah, é! Essa doelha usa o GramaCast sub-site... Ai, ai, ai... Eu sou incrível! Que ódio! Oh, mas você trabalha bem, isso que é legal... Aham... É, né? Incrível, eu quero ver você trabalhar também... Ah, eu peguei 23 madeiras, toma... Ah... Ah, eu peguei mais 23 aqui agora... Ah... Ah... Mais 23... Mas... Não, pra você parar! Eu tenho muita madeira... Nossa, gente... Olha, mais 23... Sumiu... Ô, Twin... Ah... Perdi a madeira... Por que que você teve uma verruga no meio... Eu perdi a madeira... Por que você teve uma verruga no meio da cara? Vamos parar? Não tenho, não... É... 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 Maquilagem que eu esqueci... Passar direito... Aham... Vamos... Vamos... Será que a gente não consegue... Será que a gente não consegue encontrar uma vila? Pra quê? Porque é assim... Uau! Ai, nós roubamos a casa e falamos que a gente construiu a casa? Isso! Olha quem é que eu encontrei! O quê? Legal, deixa ela aí, que eu não vou minerar, não... Peguei isso... Mano, o que que você faz de hoje na sua vida, dentro do Minecraft? Eu pego aqui, ó... 23 madeira aqui, ó... Tá no chão... Pô! Você tá me irritando! Achou a caverna aqui, hein? Ah, jura? Já falou que não quer minerar e tá falando que achou uma caverna? Quero ver você achar uma vila... Eu acho, duvida? Duvido! Também! É... É isso, então... Você duvidou do que eu duvidei, você duvida lá e eu duvidei também... Aí, ninguém ganha... Mano... Fica quieto, vai! Fica quietinho, pô! Fica quietinho! Pode continuar... Ah, não gostamos de você, porque a gente não gosta... Você não gosta de mim, não? Então tá... Ai, que bonitinho! Felhote de ovelha! Você não gosta de mim, não? Então tá... Uma velha neném! Olha aqui! Uma velha neném... Ah! Cadê seus itens? Nossa, por um momento eu achei que ela tava a coisa na bunda... Aham, e seus itens? O que que tu fez aqui? Detumiu! Pagou tudo! Você não deu barra clear, né? Ah! Não! Ow! Roubou! Palhaço! Dá pra descascar a madeira? Vou acabar com o achado... Ah, não... Ah, não... Vou pegar a madeira que é bom, não... Nada, né? Ah, não... Preguiça, demora muito... Demora, né? Descascar instantânea aqui, ok? Ó... Cuf, cuf... Ai, mano... O cara fez até a feita sonora, não, velho... Ah, não... Mas você anda bem lá, só olha a casa... Como é que fica? Onde é que eu fui me meter? É, pois é... É a casa, como é que fica? Ó... Tem uma vila... Mas ela é muito longe daqui... Vai! Vai lá! Vai! O quê? Se eu achar, você vai... Você vem pra cá? Vou! Se eu achar, você vai me dar o quê? Um murro no meio da fuça? Vai me chamar de lindo... Não... Tipo assim... Eu já sei... Mas o geologi de vez em quando... Mano, até parece, né? Você acha mesmo que eu iria medir? Olha bem pra cara... Ai, também tem que cruz... O quê? Nada! Gui, o que tá acontecendo, Gui? Nada! Ô, Gui, o que que você tá fazendo, Gui? Tô achando a vila, você falou que ia puxar a vila... Tá, e cadê a vila? Não sei... Vou achar sozinho... Achei duas... Ai, nossa, isso é muito bom... Ih, madeira... Vou embora... O que você tá fazendo com as minhas madeiras? Eu já fiz uma casa... Queria falar... Roubou... Fez uma casa, né? Uau! Que casa que você fez, hein? Sozinho, né? Nem precisou de ajuda... Nem precisou de ajuda de ninguém, né? Com licença, minha casa amarela... Com a mão amarela... Meu Deus... Eu quero ir na casa do Ferreira... Pera, pera... Ah, ela joga muito Minecraft... Como vocês podem ver aí, gente... Olha só... Ela joga muito Minecraft... O quê? A gente tá na versão 1.15... Ih... Ih, Ferreira... Tô com um picô aqui agora? Ah, tô com vergonha agora... Mano, que vergonha aqui... É melhor ficar quietinho, vai... É melhor ficar quietinho... Roubou o Ferreiro... Ah, peguei a baça... Eu ainda não acredito que... Não... Ah... Não... Não falou isso não, né? Para de jogar os nossos itens no chão... Só porque a gente conseguiu uma casa... Agora você quer ficar esbanjando... Uhum... Mas legal... Ai, ai... Ai, ai... Desculpa, desculpa... Desculpa... Ai, ai... Falhaça... Duplicou picareta? Olha aqui, agora tem duas... É porque eu encontrei uma no baú do Ferreira... Eu falei, a gente conseguiu, véi... Ah, não, véi... Eu tô desistindo... Não dá pra mim, irmãs... Não dá pra mim... Para com essa inteligência... O Kong tem que ter muita paciência... Deu pra ver, né? Ó, vou abrir... Vou abrir uma... Uma vendinha aqui... Tá... Vendo tuelos... Vendo tuelos... O que você tá vendo? Do real... Essa aqui é de graça, que é chato... Vendo tuelos... Você é insuportável, mano... Que ódio... Tá, eu tô... Tô indo embora... Tô indo embora... Pra minha casa...